Há novas exposições no Museu da Electricidade em Lisboa. Até 26 de abril podem ser vistas fotografias inéditas de um português que foi à Coreia do Norte e também dezenas de imagens da natureza brava da região das Astúrias recolhidas durante três anos pela lente de um fotógrafo espanhol. Há quem lhe chame poeta do silêncio. Quem olha para os instantâneos de José Manuel Baléster percebe porquê. As imagens imponentes dificilmente teriam a mesma força se captadas noutro lugar. A presença da natureza é tão potente. E há uma indústria, há uma tradição industrial muito grande em Astúria que me permitiu criar esses dois contrapuntos. me resultou muito mais fácil que em outros lugares onde hubiese resultado mais difícil de visualizar. Das Astúrias saiu, em 2012, um dos primeiros gritos contra a austeridade no país vizinho pela voz dos mineiros. E foi precisamente debaixo da terra que Baléster encontrou a metáfora perfeita para o lugar do indivíduo no frenesim industrial. E foi como restos, como despojos de toda a energia que há, digamos, contenida e sumergida. Isto é a evidencia de tudo o que está sumergido naquele momento. No fundo, não é um indivíduo o que estamos vendo. É um ser que está inmerso e sometido a um modelo. A rudeza da paisagem historiana enche por estes dias o Museu da Eletricidade em Lisboa. Mas quem visitar a arte do espanhol pode ainda espreitar a aventura de um português, num dos países mais fechados do mundo. Nós fomos aqui e eu queria ir para ali, mas ele, pronto, temos que ir para aqui, que aqui é o que vocês vão ver. E é engraçado que o edifício mais emblemático do país é um edifício que por dentro está vazio. E lá está a mão, captada por acaso, a mão do guia que nunca o largou durante a viagem à Coreia do Norte. Esta é, portanto, uma das poucas fotografias que saiu do guião. Esta imagem é uma imagem, de certa forma, não planeada. O que é que acontece? Parámos e o guia deixou-nos numa sala, porque eles almoçavam numa sala ao lado. E, de repente, eu percebi que havia umas cortinas que estavam fechadas e pensei, bem, deixa-me ver o que é que está do outro lado. E, rapidamente, levantei-me, levei a máquina comigo e faço logo uma imagem, que é esta imagem. E o guia volta e pergunta, Carlos, o que estás a fazer? Eu, ah, estou a ver aqui o pato. E ele viu e disse, não, é melhor não fechar. Mas o fotógrafo do Porto não viu o controle estatal apertar assim tanto quem vive em Pyongyang. As 40 imagens, em exposição até 26 de abril, pretendem mostrar um dia-a-dia que não é assim tão diferente do quotidiano noutra cidade qualquer.